O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos começa nesta sexta-feira as ações da campanha Setembro Amarelo, mês da conscientização sobre o suicídio. Segundo a pasta, 10 de setembro marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a partir da próxima segunda-feira será lançada a campanha nacional, que terá como tema Você Importa, Escolha a Vida. Neste ano, todo o conteúdo produzido ficará disponível em um portal exclusivo da campanha no endereço gov.br barra acolha. No site, as pessoas encontrarão informações sobre onde buscar ajuda para prevenir o suicídio, além de conhecer frases de alerta e identificar sinais mais comuns em pessoas que podem estar enfrentando questões emocionais e psicológicas. Além disso, no portal também podem ser encontradas as peças de comunicação para download e compartilhamento nas redes sociais. A campanha deste ano é uma parceria com a Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, que faz as peças, publicitários, infográficos e matérias especiais sobre o tema. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.